Cheguei Vocês estão reclamando de que seus velhos imundos As crianças se unem adoram Cade o gritinho das crianças Eu falei Cadê o gritinho das crianças? Tá fraco Quero mais forte Perfeito Pessoa da SBT oficial Recentemente recebi o salário adiantando do Deus Sendo assim deu para eu viajar para milhas de países como essa aí japonês da foto e eu Foi gostoso demais Dizem que japones tem piroca pequena né? Mentira esse daí me arrebento todinha Opa O eu aí na Arábia Que foi? Ah não é Arábia Desculpe-me O eu aí na Angola foi demais Encontrei um cara da pica enorme Tão enorme e mais tão enorme Que ele colocou a piroca lá na Angola e saiu no Brasil Puta que pariu Uma das maiores experiencias da minha vida E ainda fui toda loirinha pra lá Adorei os angolanos Senso de humor incrível Essas mulheres aí me ensinando a lavar roupa Ou mata gravida E eu recomendei colocar o nome de Oelizum Pois no Brasil significa gostoso Pega Todas Ou Todos Não sabemos Vai saber Enfim adorei esse país Antes de irmos para o outro país Fui aos Estados Unidos Mas não tirei fotos Pois a bateria estava Fraca e eu sem carregador Apenas deu para gravar com um menino Que só sabe dizer não ele Então espero Fui lá E perguntem as coisas da SBT oficial pra ele Vamos lá Ronaldo é bonito? Não O Elison? Não, não, não Eu sou gostosa? Não Existe heiteros na SBT Oficial Não, não, não Cuidado quase atingiu o amigo Engraçado que ele atirou para a direita E a bala veio da esquerda Enfim quem disse que o Ben Laden morreu Que nada ele tá escondido Mas fez questão de tirar uma foto comigo Pediu para não postar na internet O caizinho do Gonzalez Bora entrar nessa coisa Logo para ver se encontramos o Rodrigo Cacacacacacacacacacacacacacacacá Oh que foi isso que vi voando Meu Deus Será que é ele? Ai meu Deus Estou com medo E agora?